Segundo o apurado, a vítima estava sendo torturada há três dias e seria assassinada no dia da operação policial. Na ação, 14 pessoas foram presas e quatro armas de fogo apreendidas, além de grande quantidade de drogas, munições, dinheiro e celulares, dentre outros materiais. Os detidos e os objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Goiás.